O escândalo envolvendo o ministro da economia com empresas em paraísos fiscais é tratado com a atenção que exige aqui na TVT em outros veículos independentes. Mas como está lidando com o caso a chamar da grande imprensa? A análise é do comentarista João Caires. No passado recente, escândalos eram apenas para acusar os governos de esquerda. No governo Bolsonaro acontece escândalos, mas quando é, especialmente na questão econômica, que faz todos os desejos do tal mercado, não há escândalo algum. A gente vê agora, por exemplo, o caso Prevent Senior, um caso que tem que ser analisado, mas com todo cuidado para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com as empresas da Lava Jato. Se a Prevent Senior teve erro, tem que ser investigado, mas não estamos vendo o mesmo espaço, por exemplo, para os diretores da Prevent Senior se defenderem na televisão como eles estão fazendo com Paulo Guedes. Os dois casos eu estou colocando lado a lado porque são extremamente graves e devem ser tratados com o devido cuidado e com a devida atenção. Mas no caso da Prevent Senior, a gente já vê que a imprensa acusa, 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 já coloca eles como culpado sem avaliar certas coisas. E me bate uma preocupação, tem que ser investigado sim, tem que punir as pessoas que cometeram erros, mas nós temos atrás dessa empresa milhares de usuários e milhares de funcionários que não têm nada a ver com a história. Assim como aconteceu com a Odebrecht, que tinha 600 mil funcionários, mas a Operação Lava Jato, liderada por o Sr. Dallagnol e o Sr. Moro, destruíram essa empresa e várias outras. Não podemos permitir o mesmo que acontecer com a empresa de plano de saúde que atende milhares de usuários que estão em tratamento. E a gente sabe que por trás dessa história toda, tem uma briga entre convênios médicos que têm interesse no espole da Prevent Senior. Então as coisas têm que ser feitas da mesma maneira. Aí a gente vê, no caso do Paulo Guedes, uma total blindagem. Assim como acontece em São Paulo, onde os governos tucanos e, no início do PMDB, governam o Estado há 40 anos. E é uma blindagem total. Nada acontece, nada se fala. Escândalos acontecem, são abafados. Pessoas que estiverem envolvidas em escândalos do próprio partido estão à frente de órgãos importantes e fica por isso mesmo. Inclusive tem espaço diário praticamente na TV, tentando recuperar a sua imagem. E assim a grande imprensa ajuda os seus. Então temos que avaliar com cuidado o papel da grande imprensa e refletir. Refletir e fazer opinião valer a pena. Então hoje nós temos outros meios, temos aqui a nossa TVT, a Rede Brasil Atual, temos as redes sociais, onde as pessoas que querem um país melhor possam sim mostrar a verdade. Não isso que estamos vendo. Um escândalo onde o ministro da Economia e o presidente do Banco Central envolvidos em questões de conflito de interesse que em qualquer lugar do mundo eles tivessem vergonha na cara, pediriam demissão. Mas a grande imprensa trata isso como nada. Até porque a grande imprensa também tem dinheiro, tem investimentos em paraísos fiscais. Não esqueçamos dos Panamá Papers, que envolveu a maior rede de televisão brasileira. E também ficou por isso mesmo, porque as demais imprensas, os demais canais de televisão agem como uma corporação. Também não foram investigar porque a Globo tem dinheiro no Panamá Papers. O caso daquela casa em Angra, que foram investigar, tentando fazer uma ligação com Lula e encontraram nada mais, nada menos, que a Rede Globo numa empresa de paraísos fiscais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.